Oi, gente! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o nosso canal! E hoje a gente vai arrancar o meu dente, que tá bem molhinho, gente, né mãe? É, mostra pra eles, vai. Chega o meu pintinho aqui da câmera. Ai, gente, tô com medo. Não, aqui, ó. Não acho que não deu pra ver. Deixa que eu mostro, vai. Fica assim. Ó, gente, é esse dente dela aqui, ó, que tá bom. Ó, ó, bem molhinho. E finalmente vai usar Alice, mostra pra eles. Fio dental. Então, bora começar? Bora. A gente tá com uma toalha e se sangrar, né mãe? É, daí pra eu limpar, né? Descidar. Então, se eles querem ver esse vídeo, o que tem que fazer, Alice? Deixar o like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho da noite e pica-se pra não perder nenhum vídeo novo. Que isso, e bora lá arrancar o dente da Alice. Tô com medo. Ó, gente, ó, hoje eu vou ficar só aqui atrás da câmera por enquanto, né? É. Ó, peguei aqui, ó, um pedaço de fio... Ui! Um pedaço de fio dental, tá? Peguei. E aí, o que que a gente tem que fazer? A gente vai... Ó, a gente tem que fazer um... Eu tenho que parar de rir. Tem que fazer um nozinho no fio dental primeiro. Calma aí. Ó, a gente faz um nó. Aham, eu só dei esse então, hein? Ó, gente, dei um nó no fio dental, ó, dá pra ver? Que eu dei um nó. Aí a gente deixa ele assim, ó, dá uma apertadinha. E deixa assim pra poder encaixar essa parte aqui no dente dela. Então, vamos lá. Ó, aí eu bota, né? Aí eu... Não, assim. Assim não vai dar. Tem que deixar a boca bem pra baixo. Deixa eu arrumar a câmera aqui pra ficar assim. Ó, daí a gente bota aqui no dente. Abre mais a boca. Mas aí tem que tirar a boca. Tá só dobrando, não tá abaixando. Isso, assim. Vai. Gente, toda vida que a gente vai arrumar com o dente dela é essa briga com o fio dental. A Alice assim não tá dando. Assim não tá dando. Vai. Assim, ó. Isso. Isso, ó. Pronto, amarrei. Ó, gente, bem presinho o dente dela. Ó. Deixa eu ver se eu consigo aproximar. Não, abre a boca. Não pode fazer assim. Ó, gente, ó. Bem amarradinho. Tá com medo? Puxa aqui, ó. Puxa aqui o teu queixo, pra mãe. Puxa pra baixo. Fecha um pouquinho a boca. Assim, ó. Isso. Mas tem que vira assim. Isso. Pra o pessoal conseguir ver o teu dente pulando da tua gengiva. Deixa eu pegar o fio dental. Vai. Não pode ficar rindo, senão sai o fio dental, tá? Abre mais a boca. Ó. A primeira tentativa, gente. Um, dois, três... Pode? Tá. Dá sim? Não dá. Abre a boca, cara. Quando ela fica nervosa, gente. Ela começa a rir assim, ó. Quando todo mundo vê a tabuela. Vai, Alice. Vai. Agora é sério. Vai. O que foi? O que foi? É. Tá, então vai. Um, dois, três e... Ainda não. Calma, calma. Um, dois, três e... Uhul! É, eu não preciso... Olha, gente. Ela sempre fica assim quando eu arranco o dente. Êêêêê! Olha o dentinho da Alice. Que rápido, né, Alice? Mostra pra eles. Olha, gente. É normal sangrar assim, tá? Ó. Ela já tem dois dentes permanentes, gente. Mostra pra eles. Mostra. Ó, esses dois aqui também eu arranquei. E esse aqui foi muito rápido. Olha o dentinho da Alice. Mostra, Alice. Se segura aqui, mostra pra eles o seu dentinho. Não deu nem tempo de chorar. Quando eu ia começar a arrancar, o que eu fiz? Não, opa, pera. Quando eu ia começar a chorar. Mostra, Elice, mostra. Depois eu vou lavar a boquinha, vai. Mostra pra eles. Mostra pra eles o seu dentinho. Vira assim, ó, gente. Tava bem molinho, viu? Saiu bem fácil. E é isso aí, vamos lá lavar agora? Vai, Elice. Agora ela vai lavar a boca, né? Pra sair o sangue. Vai lá. Quer ajuda? Bem, ó. Mostra bem. Vai lá bem, faz bastante bochecho, tá? Mostra aí. Deixa eu ver. Mostra aqui o dente. Mais uma vez, tá bom, tá bom? Tá. Pronto. Ó, sequei a boquinha. Deixa eu ver. Tcharam! Uma janelinha. Mais uma, né? Terceira janelinha da Elice, gente. Agora a Elice vai ver como é que ela tá. Um, dois, três e já. Ai, meu Deus, peraí que eu não tô cozinha de chuva. Vai, Elice. Vai, Elice. Ai, que legal. Viu? Tavanguelinha. E aí, doeu? Fala pra galerinha. Não. Ó, gente, viu? Não dói. Já é o terceiro dente que a Elice arranca, né, Elice? Não pode botar a língua, gente. É, não pode. Então é isso aqui. Eu só boto às vezes, porque é sem querer, gente. Porque às vezes eu vou engolir meu cuspe. Ó, gente, ó. Agora é um close no dentinho da Elice, ó. Meu Deus, não tá focando. Focou, ó. Esse é mais um dentinho da Elice. E aí, a fada vai vir hoje, Elice. Vai deixar uma moedinha. Olha, Elice. O quê? A fada vai te fazer uma visita hoje. E aí? Vai ganhar uma moedinha hoje. Deixa eu mais um pouquinho do meu cofrinho. É isso aí, Elice. É o cofrinho, né, gente? Eu vou mostrar pra vocês também. Ai, meu Deus, tá bom. O quê? Olha, tá quase rica já. Deixa eu me mostrar mais um pouquinho. Ó, gente, a janelinha da Elice. Uhul! Então, o vídeo foi esse, gente. Espero que vocês tenham gostado. De ver a Elice arrancando o terceiro dentinho de leite dela. E se eles gostaram, o que é que tem que fazer, Elice? Deixar o like, se inscreva aqui no nosso canal e ativa o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo novo. É isso aí, gente. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Um beijo, gente! Tchau! 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 Tchau!